Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, inteligência artificial, o mercado balançou para tudo, quanto é lado a GIX não saiu do lugar. Interessantíssimo isso, pode dar continuidade a alta, a GIX pode ainda explodir em mais uma grande pernada de alta, parece que os investidores que compraram a GIX não estão querendo largar suas criptomoedas, então o fluxo comprador continua bem constante, o fluxo vendedor não está conseguindo dar conta de empurrar o preço para baixo e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse momento. Singularity Net, a GIX valendo 48 centavos, uma subida de 0,63, valor de mercado de 589 milhões de dólares, volume nas últimas 24 horas de 309 milhões de dólares, um volume bem acentuado, tivemos alta de volume na GIX, um fluxo maravilhoso enquanto a GIX balança para tudo quanto é lado. Se você gosta desse conteúdo, já deixa um like, já seja inscrito no canal, tá pessoal, a gente faz vídeo aí quase todos os dias sobre a GIX. A gente tem aqui um super padrão autista no semanal da GIX, tá, e essa é a realidade, eu falei para vocês que essa escapada aqui poderia dar start a um pivô de alta que pode jogar o preço, pode, tá pessoal, não quer 100% de certeza, pode jogar o preço a 1 dólar e 59 e foi isso que está acontecendo o preço ontem com a queda do Bitcoin, aquele balanço todo do mercado, o preço da GIX acabou testando aqui os 43 centavos, deixa eu confirmar aqui, chegou a testar os 44 centavos, o preço se manteve aqui nos 48 e o semanal indica que a gente está fazendo um pivôzinho de alta novamente, indo buscar 1 dólar e 59, a GIX ainda com muita força compradora. Vejam que tem grandes ordens aqui perto da região dos 46, botaram o fluxo comprador e tiraram o fluxo vendedor, pessoal. Isso é muito interessante, parece que o mercado está acreditando em uma alta para a GIX para curto prazo. O MACD ainda não carregou porque é um gráfico novo, vamos ver o estocástico, é RSI apontando para baixo, dando divergência, e estocástico cruzado para baixo também dando divergência, eu ficaria de olho aí que os indicadores não estão dando compra, aqui está super sobrecomprado, a GIX veio de uma alta de 1.200%, então eu ficaria devagar, iria devagar mesmo com tudo isso que está acontecendo. Quando você olha para o gráfico diário, você vê esses padrões aqui se desenhando, de uma forma muito bonita, nós temos aqui a GIX brigando nessa região aqui dos 48, tem 3 dias que ela está aqui, tá pessoal? 4 dias que ela chegou aqui entre os 52 e o 46 e ela está brigando aí e não cai dessa região, mas também não sobe, tá? A gente tem que tomar cuidado quanto a isso porque a gente tem uma espécie de formação de topo triplo aqui nessa região, isso está me incomodando bastante, esse topo triplo aqui nessa região dos 57, para mim torna-se um topo muito perigoso, a gente também tem uma linha de tendência de baixa perto dessa região, que nada mais é do que um super canal de baixa gigantesco, tá? A gente tinha uma primeira linha de tendência de baixa, que era um canal aqui com essa linha vermelha que eu marquei, que acabou sendo rompido para cima novamente um reteste e está trabalhando acima dele, que é desse último topo aqui, vamos ver como é que vai se comportar o mercado. O que a GIX não pode fazer é perder o fundo do candle anterior, é perder os 45,800 a partir de agora, ela não pode perder os 45,800. Quando você pega o MACD do diário, ele está aí perdendo o histograma, perdendo força, compradora, o RSI está caindo também e o estocástico está querendo virar para cima, é o primeiro aí dos indicadores entre o diário e o semanal que está querendo virar para cima, as médias móveis de 50, de 20, de 8 apontam para cima, tá? Então a gente tem o quê? Um padrão autista na GIX, isso aqui é inegável, uma forte força compradora que vem fazendo padrões, só que agora ela começou a perder aqui a força desses topos, então vamos ver se ela vai trabalhar entre os 24 centavos e os 54 centavos, ou se ela vai conseguir romper essas regiões de alta, tudo vai depender do dia de hoje, se ela vai perder essas mínimas que eu falei com vocês anteriormente, ou se ela vai vir para fazer o pivôzinho de alta aqui em cima, pessoal, começar a subir mais forte, tá? Fiquem de olho aí nos 50, deixa eu dar um zoom aqui só para confirmar, só para confirmar a região de preço aqui, e candle, a mínima desse candle é 45,800, se perdeu 45,800, liguem o sinal de alerta de vocês. Essa foi a minha análise da GIX para o dia de hoje, se você gostou aproveita, deixa o like, torne-se inscrito aqui do canal, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, aquele abraço para todos vocês, até a próxima, fui! Tchau, tchau!